Instruções dos Espíritos Uma Realeza Terrena Rainha de França Quem poderia melhor do que eu compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo se eu não o compreendesse? O que foi que eu levei comigo da minha Realeza Terrena? Nada. Absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha, eu fui entre os homens e Rainha, pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão! E que humilhação quando ao invés de ser ali recebida como soberana tive de ver acima de mim mas muito acima homens que eu considerava pequeninos e os desprezava por não terem nas veias um sangue nobre. Oh! Só então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Para preparar um lugar nesse reino são necessárias a abnegação a humildade, a caridade a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes que posição ocupastes mas o bem que fizestes e as lágrimas que enxugastes. Oh Jesus! Disseste que teu reino não era deste mundo porque é necessário sofrer para chegar ao céu e os degraus do trono não levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida os que conduzem a ele. Procurai, pois, o caminho através de espinhos e aprólios e não por entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se os pudessem guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões e logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras desprezando os únicos bens sólidos e duráveis os únicos que lhes aproveitariam na morada celeste e que lhes poderiam abrir as portas desta morada. Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. é o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais.